Fala, galera! Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, 18 horas e 30 minutos. Bora lá ver o que aconteceu hoje no mercado. O mercado tá sacana, galera. Tá muito sacana. Olha o movimento que o dólar fez hoje pelo diário. Não perdeu a LTA, ó. Continua lutando aqui nessa região de briga, né, ó. Fundos, não perde essa região do 61.8, ó, de toda essa perna de alta. Tem um Okoy aqui, que a gente já vem falando há semanas, ombro, cabeça, ombro invertido. Abre alvos lá pra cima, mas ele tem que fazer essa sacanagem com a galera, né, ó. Veja aqui embaixo, ó, briga com o corpo de Kendo, ó, pelo gráfico diário e fecha dentro das duas médias. Média de 9 e média de 21. 60 minutos, pessoal. 60 minutos. Ativou tática da primeira hora. Olha que coisa de maluco. Esse dólar fez hoje, ó. Ativou tática da primeira hora em cima da 21 e da 9. Voltou 28 pontos. Estopou todo mundo. E depois caiu 82 pontos. Aí, distanciamento das médias. Voltou pra dentro das médias. Ativa pivô de alta. E volta pra baixo. Muito bagunçado. Muito bagunçado. Olha aqui, ó. O 15 minutos dele. Faz um movimento forte de queda. Tentam defender. Jogam os preços pra cima. Logo em seguida, porrada de novo pra baixo, ó. Ativa pivô. Ativa tática da primeira hora. E sobe pra estopar todo mundo. Aí, depois, ativa 9.1 de venda. E vai descendo, vai descendo. Até voltar pra dentro das médias de novo. E para a linha d'água. Bateu aqui na linha d'água. Perdeu a linha d'água. Voltou pra cima da linha d'água. Depois perdeu a linha d'água de novo. E quase fechou. Agora, às 18.30, ó. Em cima da linha d'água anterior. O índice, pelo diário, está se sustentando aqui nas médias. Olha que interessante. Média bem forte aqui. As duas emboladas. 9.21 pelo diário. Ativou aqui 9.1 de compra. Tem alvos lá pra cima. Mas, mercado bem embolado, pessoal. Bem embolado. 60 minutos do índice. Olha o tamanho desse candle. Mas o índice ficou, ativou a tática da primeira hora. Voltou pra linha d'água. Ficou na linha d'água. Perdeu a linha d'água de novo. Se a gente parar pra analisar, ó, tá num retângulo aqui, ó. Numa lateralização gigantesca o índice. Então, assim dá pontos. Pra quem vende e pra quem compra, né? Principalmente pra quem faz médio. Porque tá sem tendência de alta e de baixa, né? Tá lateral. 15 minutos. Mesma coisa. Olha quantas vezes ele atropelou a linha d'água hoje. Ativa a pivô. Começa a andar, volta. Vamos olhando aqui alguns papéis. Petro. Petro quase veio fechar gap aqui, pessoal, ó. Voltando pra baixo das médias de novo, Petro. Esse candle aqui ficou muito feio. Uma briga muito grande entre compradores e vendedores, ó. Se ele não estiver fazendo um ABC corretivo, torcer pra que... Torcer não, né? Mercado, a gente analisa gráfico e... E a gente entra nas possibilidades aí de setups e de correções que o mercado vem fazendo. Mas se fechar o gap aqui, tem tudo pra continuar a queda aqui, ó. Se a gente pegar esse cara aqui, ó. Máxima e mínima aqui, ó. Ele chegou, alfinetou aqui 38.2, ó. E já voltou pra zona de congestão dele aqui. Entre 61.8 e 50, ó. Ficou brincando nessa região hoje. Vamos ver o que o Petro vai fazer. Tá estranho. Tá muito estranho. Vamos dar uma olhada em Vale. Olha a Vale. Corrigindo. Ativou o 9.1 aqui pelo diário de compra, né? Não pode perder essa região aqui dos 87.50, senão vai buscar esses alvos aqui embaixo. Vamos ver se fecha esse gap aqui. Já deixou um pré-pivô de alta. O volume parece que tá dando tchau por enquanto. Bem ruim. Pelo gráfico diário. Tá estranho, pessoal. Muito estranho. Vamos dar uma olhada em YouTube aqui. YouTube 4. YouTube 4, galera. Bateu um alvo nosso aqui, ó. 27.61. 27.60, 27.61. Estamos até com desenho aqui, pessoal. ABC corretivo. Tem gap aqui embaixo. 26.25. Depois... Tem mais gaps nessa região aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Dos 24. E depois 23.50. Tem que segurar aqui, ó. Bateu um alvo, tá? Na cabeça do pivô reprojetado. A gente já reprojetou. A gente começou com esse pivô aqui, ó. Aqui em cima. Esse foi o pivô. Bateu o alvo. Extrapolou o alvo. E aí a gente reprojetou o alvo, ó. Desse pivô. Ó. Bateu um alvo aqui, ó. O grande detalhe é que YouTube começa... Tem que voltar pra cima da média de 200 e da média de 400 períodos pelo diário. Olha a 9 e a 21, como elas estão descendentes, ó. Caindo. Tem alvos aqui pra baixo. Tem que segurar essa região aqui. Se não segurar, galera. Vem aqui embaixo, tá? Se a gente olhar Itaúsa... Tá a mesma coisa. Ó. Bateu o alvo. Tá. As médias estão descendentes, ó. As médias rápidas. 9 e 21. A média de 200 e de 400 estão aqui embaixo dando suporte. Mas se perder, ó. Tchau, tchau, cara. Ó. Gap. Gap. E aí a gente reprojeta. Bateu o alvo. O primeiro candle que fechar abaixo dessas médias aqui, eu já vou reprojetar esse pivô de baixo aqui. Pra ver os alvos que ele dá lá pra baixo. Mas o correto é esperar ele bater esse 10 e 15 aqui, ó. Vamos ver se ele bate. Tá complicado, galera. Complicado. Vamos dar uma olhada aqui em via varejo. Ah, via varejo. Você tem alvos lá pra cima. Média de 200. Ele tá fazendo um pivô de alto aqui, ó. Em cima de uma média forte. Pelo gráfico diário. Enquanto esse cara não romper essa média e fizer um pullback depois em cima dessa média aqui, ó. Em 15,65. É arriscado comprar, tá? Porque esse cara ainda tem alvos lá pra baixo. Mas o mercado pode tudo, galera. Pode entrar a força compradora aqui e voltar a subir tranquilamente. A gente tem duas LTBs aqui, ó. Uma um pouquinho mais íngreme do que a outra, ó. Foi rompida e voltou. Não sai dessa lateralização aqui, dessa briga. Precisa romper isso aqui e ganhar essa média aqui de 200 períodos. 15,65 pra voltar a buscar alvos lá pra cima. Tanto que, se a gente pegar aqui Maglu. Vamos dar uma olhada em Maglu. Ó, Maglu tem que romper isso aqui, galera. Tem alvos lá em 27,31. Tem que romper. E romper são duas coisas diferentes, pessoal. Mas Maglu tá um pouquinho melhor, mais bonito que via varejo. Vamos dar uma olhada aqui em Braer. Braer também tá numa lateralização, ó. Perde média, ganha média de novo. Então, o negócio precisa romper esses 10,10 aqui, ó. Pra voltar a subir. Até então, ó. Caixote. Caixotão. Cielo. Cielo. Vamos dar uma olhada aqui em Cielo, galera. Cielo, ó. Semana passada, muita briga, né? Teve essa explosão aqui. Deixou dois gaps aqui embaixo. Vamos ver. Ó, vai fazer um pré-pivô de alta em cima de uma média forte, ó. De 200 períodos. Espera romper, fazer um pullback, deixar um candle aqui de compra pra buscar alvos lá pra cima. Até então, ele fez o quê? Até então, ele fez o quê? Apenas um movimento aqui de ativação de pivô. Foi um alvo. Mas, não consegue ganhar a média de 200, ó. Tá voltando. Bem complicado, pessoal. Bem difícil e bem complicado. O índice hoje também ficou muito mastigado. Muito mastigado. Muito, muito mastigado. Eu espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Até porque o índice e o dólar estão fazendo uns movimentos ali meio que sacanas, né? Pra pegar o stop da galera e depois fazer o movimento correto. Por isso, galera, tem muita gente que não opera a primeira hora do mercado. Sempre espera fechar a primeira hora e até tem algumas pessoas que aguardam a abertura do mercado externo. Não espera nem o A Vista aqui. Tem gente que opera depois das 10. Espera o A Vista abrir e aí opera. Tem gente que espera o Dow Jones abrir, S&P abrir, pra ver qual é o movimento correto do mercado. Só que até lá você pode ter perdido aí boas entradas. Mas operar aí os 15, 20, 30 primeiros minutos do dia, né? Ou até mesmo os 45 primeiros minutos é bem arriscado. Foi algo que eu fiz hoje. Vendi uma região que era considerada região de topo. Ele desceu os 100 pontos, mas antes ele me estopou. Isso acontece. É mercado, galera. Não tem jeito. Espero que vocês tenham curtido aí e gostado do nosso vídeo de fechamento no dia de hoje. Bom descanso a todos. Um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Fui! Obrigado.